MATEMÁTICA FINANCEIRA 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 O reflexo da luz também atrapalha Muitas casas decimais também Equivale a 100% E aí 3.126,3 vai ser x Então vamos ter 18.390x Igual a 3.126,3 vezes 100 x é 3.126,3 vezes 100 Sobre 18.390 3.126,3 vezes 100 Podia ter simplificado aqui, mas tudo bem Dividido Igual Dividido por 1.839 Aqui eu botei por zero Então deu 17% Perfeito? Então tá aí, mais um exercício resolvido Vou indo de dois em dois aqui nos concursos São bem facinhos Reparou aqui Acompanhou o que o professor fez Olhou na nossa apostila Tudo certinho Tá? Então vamos pro próximo Tchau Tchau